Viva nossa eleição nacional, viva nossa eleição junto, cunhão que não atinge no objetivo, John William embaixador, com o apoio de Dino Trimo e Nelson Bomba. Nossa eleição te ensina uma nova aficão, jovem de nova geração, cubinho que inovação no futebol, joga bola, tipo um ano falado, com habilidade de fita, troca bola, faça e passe, imita e golo, 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 golo. Esse que é o objetivo, não imita futebol, a Europa, tudo nada certo, não é marcha para progresso, não está no bom caminho, no futebol não avança, não me leva na bandeira, não promove cultura, de inibição, jovem que está lendo, joga bola, boa esperança, dando confiança, não come se derrota, não miste o vitório, não aposto na seleção, juros, grande seleção de atualidade. Ei, não junta, não promove, não disforço, Não junta, não apoia, não ser lação, não alça, não bandeira, não apontou na cultura, juros de não confiança, que o juros não ganha tão unida. Juros de não confiança, que o juros não ganha mundial, não tem esperança, juros de não confiança, que o juros não ganha mundial, não tem esperança. Não apoia nos juros, nós juros de simbol de união, de novo, juros de união, juros de amizade, juros de hermandade, juros de quinhentade. Nós juntamos no amor, não apoia nos juros, pais de melhor no mundo. Jogadores, treinadores, aí nós juros, o mistério com voz. E que tem gore, e que tem raça, a nossa turi guinense, e que tem religião, nem partido, a nossa turi guinense. Nós juntamos, não apoia, não ser, só minha equipe não faz sucesso, só que a fé não tem no progresso, assim que o nosso terra não avança, não é pedir padres, que mamis, peraça para Guiné-Bissau, jambuco, os escumuros, pousa poderes para a ajuda Guiné, é ter a precisar do apoio, lhe tudo, filhos de Guiné-Bissau, quando eu vivo na Ásia, vivo na Europa, vivo na América, morre em bater a asa, bons incapazes de apoia nossa eleição, pônei chica na alto nível, união com amor, não é cantar vitória de jurtu, não é cantar vitória de jurtu, eu odeio, ela jurtu na bing, eu odeio, ela jurtu na bing, eu odeio, ela jurtu na bing. Nós juntamos, não apoia, não ser, nós vamos, não após, não bandera, com a cultura, jurtu e não confiança, que jurtu, não ganha com unidade, jurtu e não confiança, que jurtu não ganha com unidade, não tem esperança, jurtu e não confiança, que jurtu não ganha com unidade, não tem esperança. Guiné-Bissau, que menino na canta, se jurtu e não confiança, não pega no jurtu, não é alta a rival, se não é essa jurtu, guiné-Bissau, como é essa? uh 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 ensure uh 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 Juro que não tenho confiança Que juro que não nos ganha mundial Não tenho esperança Juro que não tenho confiança Que juro que não nos ganha mundial Não tenho esperança Juro que não nos ganha mundial